Cheira de... Estou estranho, rapaz. Cheira de zero. Rapaz, você não vai acreditar. Eu ganhei na laçaria. Você ganhou na loteria? Ganhei, rapaz. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei uma égua. Você ganhou uma égua? Ganhei uma égua, rapaz. A égua é boa. É boa nada, rapaz. É boa. Demorado, duvido. Você duvida? Ela faz cinquenta quilômetros com um quilo de capim. Duvido. Faz nada, rapaz. É uma égua psionante. É uma égua psionante. Eu não tenho na minha égua. Minha égua deu problema. Minha égua deu problema. Que problema que ela deu? Rapaz, ela tava com... Eu levei ela no médico lá dos animais lá. É? Como é que chama? O ordinário? É, o ordinário. Eu levei lá. Cheguei lá. O ordinário! Minha égua tá com problema aí. Ela não quer andar. Aí ele receitou um pozinho. Que pozinho? Aí ele falou assim. Pipoquinha. Você chega lá. Você ergue o rabinho da égua. Enfia o pozinho pra dentro da égua e a égua vai andar. Aí você colocou o pozinho e mandou? Aham. Calma, rapaz. Deixa eu montar. Os caras estão meio pesados. Aí... Aí eu peguei... Montei na égua... Tá mandando a égua... Aí a égua empacou. Parou. O que você fez? Aí tava... Pangará, 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 pangará... Aí ela parou, rapaz. O que você fez? Aí eu peguei... Eu dei o rabinho da égua... E colocou o pozinho? Joguei o pozinho pra dentro. A égua foi mexer pra trás. E aí? A égua foi tcham pra frente. E eu tcham pra trás. A égua... A égua foi tcham pra frente e eu tcham pra trás. Mentira, rapaz. Duvido. É verdade. Ela deixou eu na estrada, rapaz. Tava chovendo. Tava chovendo na estrada de terra. Eu tudo molhado. Eu tudo molhado. Que isso? Eu querendo ir embora pra casa. Essa égua... Eu andava pra ir embora pra casa. Eu tudo molhado. Essa égua não andou nada mais não. Eu duvido. A égua não andou nada mais não. Eu duvido. Pai, sabe que uma hora... Sabe a hora que eu fui apanhar o pozinho rabo na égua? Eu ergui o rabinho da égua. A hora que eu fui soprar... A égua soprou primeiro. Isso aí! Ai que nojo! A égua... Eu fiz de uma égua deu problema. Fiz de uma purga. Fiz de uma purga. Fiz de uma purga. Aí de novo eu ergui... Aí eu ergui... Pus o pozinho e fui... Muntei em cima da égua. Mas rapaz... E aí? Aí eu soprei. Aí eu fui... Tcham! E aí? Entendeu? Tcham! Pra trás. A égua deixou eu pra trás rapaz. Eu caí. Ai que ódio! Ai que ódio! Ai que ódio! Aí eu fiquei a pé rapaz. Foi escurecendo... Foi escurecendo. Foi escurecendo ódio! Eu xinguei essa égua! Rapaz do céu! Eu xinguei... Eu xinguei essa égua... Égua fez de uma purga... Me largou pra trás. Égua fedorenta. Aí eu xinguei e ela falei... Ai só é fede uma égua! E a uva duceu? Ai não rapaz. Xinguei tanto essa égua! Aí passou uma hora e meia mais ou menos, Jair do céu, tá filmando aí, passou uma hora mais ou menos, uma hora e meia mais ou menos, é, passou uma hora e meia mais ou menos, eu não tinha como vir embora. E aí? Aí eu tenho uma ideia. O que você fez? Rapaz, se o pozinho funcionar o carrega, por que nem ia funcionar comigo também? É verdade, funcionou com você. Rapaz, eu fiquei na posição de ataque. E aí? Eu fiquei na posição de ataque. Eu peguei o pozinho. E contou? Tchan! Fui embora, cheguei em casa no primeiro carrega. Alerta!